Mas no meio de tudo isso, a gente teve o que a gente chamava da pandemia com pandemônio, então nós vivemos dois, três anos de muito estresse, de muito sofrimento nas comunidades, a gente teve um número de mortos que não deveríamos ter tido, a gente teve um governo negacionista que indiretamente, quando fala que não era nada, que era uma gripinha, quando ele ironiza as pessoas que estavam agonizando, manda para as pessoas, para a sociedade um recado de que seu luto não tem lugar, que não é legítimo, que não é importante cuidar dessa dor que todas, muitas famílias viveram pelas perdas dos seus seres queridos, e a gente tem, sobretudo, a questão das pessoas terem ficado mais trancadas em casa, então do trabalho remoto, do estudo remoto, da diminuição do convívio social de idosos e jovens, que acho que são duas faixas etárias que sofreram demais, todas sofremos, mas acho que esses dois grupos sofreram muito mais, e o aumento, enfim, da pobreza, a gente foi um dos poucos países que em plena pandemia, em vez de aumentar os mecanismos de proteção social, os diminuiu, porque diminuiu a segurança do trabalhador, a gente tem cada vez mais taxas de sofrimento mental, inclusive suicídio e tal, vinculados ao trabalho, então assim, na condição de trabalho precário e estressado, todo esse contapropismo, que produz um efeito muito ruim na saúde mental das pessoas, porque por um lado você não tem a quem culpar, você não tem com quem se relacionar, ou seja, não tem seus pares, que seriam dos sindicatos, colegas de trabalho, não tem um patrão, eu vou ser tudo de você mesmo, e se você não se virar sozinho, você parece que é um loser, um perdedor, e aí as pessoas jogam, então, esse sofrimento contra si mesmas. Então, esse panorama, junto a isso, assim, a louvação à violência, o armamento da sociedade, esse discurso de ódio, de intolerância, de desrespeito à diversidade, tudo isso produz um clima social, que é por isso que eu disse assim, eu acho que a gente tem ações na saúde, que são fundamentais, e essas, na minha opinião, cabem ao Ministério da Saúde, são fundamentais, mas nós temos, hoje, um desafio da saúde mental brasileira, fazer um exercício inédito, e digo inédito porque sempre se declamou, mas nunca se fez muito prático disso, do que a gente chama da transversalidade. Então, assim, não tem hoje como pensar prevenção e promoção da saúde com a saúde mental, sem a gente pensar cultura, sem a gente pensar esporte, sem a gente pensar políticas antirracistas, sem a gente pensar políticas contra o poder patriarcal, não tem como, não vai resolver dentro do serviço da saúde uma série de questões que a gente precisa resolver por fora. Agora, não pode vir pingadinho, eu acho que tem alguns locais, alguns grupos, onde isso tem que estar muito concentrado. Então, assim, você ia pensar, por exemplo, nesse caso que a gente teve aqui, tristíssimo, em São Paulo, do menino que assassina a professora. Mas aí começa o governo a dizer, vai botar polícia dentro da escola, não, vai botar psicólogo, não, vai fazer mais grupos de conversa com as professoras, é isso, aquilo, é tudo. A gente precisa um pouco de tudo, a gente precisa uma intervenção complexa nas escolas brasileiras, porque nossos jovens perderam a esperança. A única esperança que foi deixada nesses últimos quatro, cinco anos foi ou de se unir ao narcotráfico, ou de se tornar violentos, eles também. Então, nós temos que retomar esse movimento dos jovens poderem ter esperança para estudar, para trabalhar, para suportar o esforço que é se deslocar nas cidades brasileiras. Para tudo isso, eu preciso esperança, e eu preciso outros dispositivos na comunidade. Então, esse jovem tem que ter escolaridade mais longa, onde ele possa acessar a arte, cultura, na escola, ou próximo de casa, se não é na escola. Então, não temos quadras, nós não temos cinemas, nós não temos centros culturais, nós não temos espaços de convívio. Porque, veja, essa tragédia da violência nas comunidades, o pior efeito, na minha opinião, o efeito mais deletério que tem sobre a sociabilidade brasileira, é ter acabado com a noção de comunidade, de convívio, de apoio, de suporte mútuo. Nós precisamos recriar isso, não vai ser em um ano que vai conseguir, mas precisa de alguns dispositivos que, na minha opinião, são fora do setor saúde, da famosa e sempre nomeada, mas pouco realizada, insisto, em intersetorialidade. Obrigado, né?